Qualidade, preço baixo e um show de ofertas imbatíveis neste Natal, só na Semana Econômica Casa dos Cereais. Queijo mussarela acrelândia 10,95 kg, sabão em pó homo multiação 2,89, panetone tome 7,39, café pilão 250 gramas 3,49, shampoo Monange 4,69, condicionador Monange 5,39. Casa dos Cereais, aqui tem economia. Casa dos Cereais